A propriedade do pecuarista Braulio, localizada na estrada de Balbina, já aderiu ao projeto de pecuária sustentável. Natural do interior do estado de São Paulo, reside no Amazonas há 32 anos. As técnicas de extensionistas rurais e pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental têm fortalecido a atividade na fazenda. Eu sou do interior de São Paulo, caipira, e há 32 anos vim morar no norte aqui, trabalhar com topografia, demarcação de terra. Então, presto serviço para o INCRA, FUNAI, fazendo demarcação e tudo. E como a origem do interior de São Paulo é muito ligada à agricultura, agropecuária, tudo, sempre tive vontade de ter uma propriedade para desenvolver os meus projetos. E aí, de passado alguns anos, houve a oportunidade de um amigo, tinha essa propriedade aqui e acabamos fazendo o negócio, assumimos. Era uma plantação de cupuaçu bem deteriorada, tudo já não produzia mais nada, dominada pela vassoura de bruxa. A produção de leite já chegou a 100 litros por dia, um projeto que já está consolidado na propriedade. Com alguma orientação do pessoal da área técnica do governo, aqui da prefeitura, e mais o conhecimento do fazendeiro aqui, nós começamos a implantar. Formamos o capim, tudo, e ao mesmo tempo já fomos começando a comprar as primeiras matrizes, vacas leiteiras. E aí houve uma oportunidade de buscar um pouco de animal, de umas vacas, uma matriz em Minas Gerais. Aí trouxemos também. E hoje o projeto está consolidado já, nós já estamos produzindo. Nós chegamos no nosso maior pico aqui, 100 litros, 110 litros de leite dia. Hoje nós estamos na baixa, as vacas todas pararam a lactação, estamos esperando nova aparição. E eu acredito que nos próximos dois, três meses a gente recupere a produção, o pico total. Com a produção de leite em grande escala na fazenda, o pecuarista viu a necessidade de montar uma queijaria. Enquanto o que era produzido não era vendido para a fábrica de laticínio do município, o queijo produzido já era vendido em comércios da capital Manaus. Aí devagarzinho nós começamos a implantar. Aí um fazendeiro aqui perto, que montou um laticínio, um amigo aqui, incentivou a gente a produzir leite. Porque como teria a indústria, nós teríamos como colocar a nossa produção, né? E ele precisava de matéria-prima do leite. E a gente começou então a fazer todo o processo para montar um projeto de leiteiro, uma queijaria e tudo também ao mesmo tempo. E há cinco anos atrás começamos a montar a propriedade, mas de uma forma não tanto artesanal, mas profissional. Então fizemos a destoca, né? Como já não era mata nativa, aquela mata alta, era capoeira e cupuaçu, foi mais fácil trabalhar com a destoca. Uma das situações que faz, às vezes, o campo ficar para trás é a questão da informação. Mas todo pecuarista que acredita na atividade e que terá a oportunidade de conhecer o projeto, com certeza vai aderir ao projeto. E a gente está aí, né? Não só a prefeitura, como a Embrapa, os técnicos que hoje estão aqui nessa visita técnica, né? Todos os parceiros do projeto apoiar para que a gente consiga trazer esse produtor para dentro do programa. E aí, lá na frente, a gente tirar o resultado. O que é o resultado? É a produção dele. Com a produção de leite crescendo no estado, os produtores procuram cada vez mais utilizar as tecnologias disponíveis, com apoio de secretarias, órgãos de assistência técnica e associações. Os produtores rurais do estado do Amazonas viram mais uma página na história da pecuária tradicional, que antes usavam grandes áreas para criar o gado, seja com a produção de queijo, iogurte ou próprio leite. É uma propriedade um pouco diferente das demais no estado, por isso que nós escolhemos, porque é uma propriedade já que exerce uso de capineira, divisão de pastagem, beneficiamento do leite, né? Ele já transforma o leite em queijo, então aqui tem um laticínio pequeno para os padrões dele. Já faz a adubação de pastagem, já usa a mecanização, já faz a coleta da água nos telhados da água da chuva, para fazer a limpeza do estábulo. Já usa a limpeza do estábulo, a lavagem do estábulo, o esterro que sai do estábulo, com a urina para uma cisterna, que depois vai ser distribuída no campo, como forma de adubação, adubação folheada, adubação verde. Então é um produtor que é um pouquinho diferente dos demais. Na Amazônia produtiva, um sorriso de quem acredita na pecuária, mas de forma sustentável. Criar o gado sem desmatar a floresta, saber aproveitar os recursos que os animais dispõem para o homem produtor rural da maior floresta tropical do planeta. Isso aqui, além de proporcionar ainda um rendimento, eu ainda não consigo tirar dinheiro daqui. Ainda é uma propriedade que ainda não me dá retorno. Mas ela já paga algumas coisas, o investimento eu ainda faço com recurso próprio e também com alguns projetos que eu fiz na FEAM. Mas em compensação tem a parte de lazer, a parte agradável, né? A parte de distração, que sair de Manaus um pouco, daquela agitação, tudo. A gente vem para cá e esquece da vida. Na realidade, não dá vontade de voltar. Não adianta você achar que sustentabilidade não é só o meio ambiente, é sustentabilidade do homem também. O homem precisa viver melhor. E para ele viver melhor, tem que ter tecnologia. E tecnologia custa dinheiro. A Embrapa tem um conhecimento. O produtor, junto com os bolsistas, aceitando esse conhecimento, a gente pode se melhorar com a qualidade de vida deles. Nossa produção está aguardando o seu contato. É muito simples. Basta enviar uma carta para a Avenida André Araújo, número 1555, bairro Aleixo, Manaus, Amazonas. Ou, se preferir, entre em contato direto com a nossa produção pelo telefone 0-92-3216-5565. Esta edição do Amazônia Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.